A Mãe Severa A Elisa do Bairro Alvo, quem lhe diz? Já era time que o fato tomasse posição nesta revolução Digo-lhe eu a Rosa do Capelão Pois é, como lhes digo Os fadistas é que vão tomar conta do poder Não há nada Sim Olá Mas se os fadistas vão para o governo O que é que fazem os políticos? Oh, dona Elisa, dedico-lhe um sofado Claro Passa a ver a adega do Cunhal A parreirinha do Mário O solar do Sacarneiro E o Retiro da Isabel do Carmo Que há já para aí uma data deles A ver se apoiam no Retiro Que eu cá bem sei E então e o Freitas do Amaral? Dona Rosa, o Freitas Põe uma taberna típica Parece que eu estou a ver A cantar o Choradinho Acompanhada à G3 pelo Galvão de Mel E há Bazuca pelo Albuim Calvão Está tudo muito bem pensado Não há dúvidas? Pois está A gente leva guitarras e violas Que são as armas do ofício E a propósito Eu não sei se sabem que um dia destes Desapareceram Mil e quinhentas guitarras Do arsenal do Timpanas E não há quem nos ponha à vista em si E violas? Violas? Sim Meteram a viola no saco E moita carras Para evitar estas coisas Deviam arranjar para nós Um novo copo com o Olha para a carinha dela Pois claro que vamos ter O nosso copo com o Mas como o governo Será de fadistas Passa a ser o copo com o vinho Que é mais da caráter Quer dizer Trocam as adegas típicas Pelo Palácio São Bento E quem é que disse à Dona Elisa Que a gente reúne em São Bento? Eu por acaso Até nem gosto de São Bento Tem nome de rabessado Alteia Patós A gente passa a reunir Na Quinta de São Vicente Com jequizinhos Antes do articular E peixinhos da horta Passa-se cega A bem da nação Vai ser uma completa Remodelação da vida Política nacional Ah tu não vai Dona Elisa Ah tu não vai Já pensou ver o Tristão da Silva A botar discurso Na Assembleia O Sérgio de Pera Num Estado maior Das Forças Armadas A Dona Berta Cardoso Na televisão A responder ao país E o elenco ministerial A Dona Rosa Também gosta de saber Vai lá por si e para si A Fernanda Maria Vai para a Economia A Adelina Ramos Vai para a Agricultura A Ada de Castro Vai para a Marinha E o João Ferreira Rosa João Ferreira Rosa Vai para a Embaixadora Ai Nele E o João Ferreira Rosa Você vai saber O João Ferreiraوس A pessoa não vai saber Ela vai saber Ou não vai saber para onde escolherem. O mais certo é ir para o Ministro das Finanças. E a mãe, a dona Lucília do Carmo, vai para o secretário do Estado do Orçamento. Fim de citação. Há uma outra grande figura do Flávio que não pode ficar esquecida. É a Beatriz da Conceição. Era o que faltava. Vai para o Ministro da Educação. Vai fundar a Universidade Lipovadista com exames ad hoc na Alcântara na Cesárea com três provas de exame muito simples. A prova do branco, a prova do tinte e a prova de algapé. Mas para isso não tinha que sair um decreto. Até lhe digo mais. A sessão de posse é na aula magna da Universidade com pastelinhos de bacalhau, azeitonas de elvas e giripiga. Até já tem escrito o discurso que é assim. É o que exijo que haja muita educação. Os marcolinos são precisos da nação. Quem começar a mandar vir e com greves malcriáveis leva na mona e é corrida abofatada. Fim de citação. O ministério é difícil de preencher. Vai ser o dos negócios de estrangeiros. Vai agora. Ah, isso vai. Então, qual é o nome do fado mais viajado? O que ocorre de Seca e Meca de Chalhevanza? O nome mais indicado é a dona Amália. Para caso, também já tem o discurso pós-scrito. Amália, cá estou eu nudo de estrangeiros. Ai, Amália, trago para cá bons dinheiros. Já me chamam em Londres, em Paris e em Tunis, Amália de Melo Antunes. Fim de citação. Mãe, Silberto. Filha. Agora é que foi o mais difícil. E para o primeiro-ministro? Sim, quem é que há no fado que possa ocupar esse cargo? Oh, dona Elida, isso agora são perguntas que se passam. Então eu não sei. Então como o governo será de fadistas, quem vai? Primeiro-ministro é o Alfredo Marceneiro. Quero mais desocuprar e mais fadista que ele. Não, não, não. Até lhe digo mãe. Oh, dona Rosa, chegue-se para aqui que está mais quentinho. Por acaso, até trabalha só com a madeira de pinheiro. Olha, isto é difícil, não é? Ah, sim. Madeira, má de trabalhar, nós, tem bastantes nós. Então e a Hermínia Silva? A Hermínia Silva? A Hermínia Silva. A maior? Sim. Como já exportamos vinho português para a Rússia, e o fado galga fronteiras, vai ser nomeada Embaixatriz de Portugal na União Soviética, e abrir uma casa de favos em Moscou. Sudarov da Irminov. Toda troika e desalhada do Moscou para as hortas, comer a sardinha assada na estepe fora de porte. É dia de posição da senhora de Kiev. Arros, maninho no chão, nó duas de tinto na neve. Ai, fadista, comunista, com grãos e nasa, só viejo também trino, postarinho. O alalaica finadinho, peixe frito, saladinha, no creme lindo, bebe dois francos de almeirinho. Semissário, de samarra e de coleta encarnado, banham comigo para a farra, que há festa em Lenin-negrado. Deixem-se lá discursos, que as pilecas estão com pressa. Vamos à espera dos ursos, em Vila Franca de Odessa. Ai, fadista, comunista, com grãos e nasa, só viejo também trino, postarinho. O alalaica finadinho, peixe frito, saladinha, no creme lindo, bebe dois francos de almeirinho. Ai, fadista, comunista, com grãos e nasa, só viejo também trino, postarinho. O alalaica finadinho, peixe frito, saladinha, no creme lindo, bebe dois francos de almeirinho. É, na grande a maestro, vamos a isto que é para aquecer. Olha, agora é que eu reparto o trabalhar sem rede, olha. Uma altura destas até devia ser proibida, olha. Até faz tintura. O menu do meu celular é sempre a moda da casa, bataniscas de caviar e estrogonofe na brasa. Chorei com o saco, chorei, que é severa, já morreu. Fadistas com uma severa, nunca o cor que conheceu. Ai, fadista, comunista, com grãos e nasa, só viejo também trino, postarinho. O alalaica finadinha, peixe frito, saladinha, no creme lindo, bebe dois francos de almeirinho. Ai, fadista, comunista, com grãos e nasa, só viejo também trino, postarinho. O alalaica finadinha, peixe frito, saladinha, no creme lindo, bebe dois francos de almeirinho. Ai, fadista, comunista, com grãos e nasa,